A lição a ser tirada desse investimento, complementando o que ele falou da Oi, que é a qualidade da governança, é que analisar a qualidade da administração... Vou usar aqui meu marca-texto. A lição a ser tirada desse investimento é que analisar a qualidade da administração e do quadro societário é muito importante. Então, você que analisa somente baseado no dividendo, no preço, etc. sem fazer uma análise da governança, ele mesmo está falando que isso é um erro. Por exemplo, aquela promessa de pagar 2 bilhões de reais por ano não era sustentável. A empresa precisava se endividar para pagar aqueles dividendos. E esse compromisso com a gestão, com o pagamento excessivo, colocou a empresa em uma trajetória de risco. Às vezes, o dividendo alto pode reduzir o investidor, mas a falta de alinhamento da gestão pode levar uma empresa em uma direção perigosa. Portanto, fique atento na administração de uma empresa que você tem pretensão de se tornar acionista. Então, uma das coisas que eu mais prezo aqui no canal, o módulo 1 do meu curso avançado é a governança. Então, assim, eu prezo muito por isso. Eu não vejo quase ninguém por aí falando que fala sobre bolsa. É só preço, valuation, dividendo, yield, yield on cost, não sei o que. Tudo que, tipo assim, para o pequeno investidor não faz a menor diferença. Então, assim, qualidade de governança é essencial para você investir em boas empresas com foco no longo prazo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL